Fode, 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 fode Esse é o DJ DX, anotando o tiro na cocorrente É o deles que de novo, aí cê gosta né? É o deles que de novo, aí cê gosta né? Ela toma na frente, toma atrás, toma na frente, toma atrás As piranha da marconi, elas fudendo essa coisa Ela toma na frente, toma, toma na pluma na frente As piranha aqui do CAL tilio, elas fudendo o sal sapatos As piróis aqui do Seguelas com os dedos salsas Hoje tu me fode e nunca mais esquece Bota, 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 bota no clube da 17 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 Toma na fomba, 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 na As piranha da Marconi, elas fudendo essa coisa, ela toma na frente, toma na pluma, na pluma, na frente, na parte de trás As piranha aqui do Ciguelas com o dedo salsa, vai, as piranha aqui do Ciguelas com o dedo salsa, vai Hoje tu me fode e nunca mais esquece, hoje tu me fode e nunca mais esquece Bota, 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 no clube da 17 Toma na sombra, na sombra, na frente, toma, topa, topa, topa atrás Ela toma na frente? Toma na frente? Toma na frente? Toma na frente As piranha da Bastone, elas fodendo essa presa As piranha da Bastone, elas fodendo essa presa